Comissão Reguladora Artes Marciais sensibiliza segundo a diretiva, decreto-lei nº 5, barra, rio do Rio de Janeiro, Sanura, Sarrito, para a Juventude e Sucubebono, Dile. Comissão Reguladora Artes Marciais, o PNTL, a Esquadra D. Aleissu, a Mútua Autoridade Local, a Libor Juventude Artes Marciais no Arte Rituais e Sucubebono, onde socializa a informação ou encerramento em paz na Unidade e Sucularan. O presidente Cram, o Sucubebono, que o Sucubebono, faz um risco ao conflito, que o jovem Cira sempre provoca mal, não há distúrbios, que o tempo cala o que implica a atividade cidadã Cira. A liderança, o Cram, afirma que o Sucubebono, que a FATIN sensibiliza segundo a diretiva, decreto-lei nº 5, barra, rio do Rio de Janeiro, Sanura, Sarrito, que a juventude, Sucubebono, Dile. Este, onde compreende, não cumpre. Obrigado, saudações esportivas. O Ministério da Juventude, Esporto, Arte e Cultura, Líos e Comissão Reguladora de Arte Marciais, a cooperação de serviços, a Mútua Comando, Polícia Nacional Timor-Leste, município Dile, no esquadra Dom Alessio, a mutua com a autoridade local Sucubebono, onde realiza reunião ainda hoje, onde colhe a conaba assuntos de segurança, colhe a conaba assuntos de existência da organização Arte Marciais Sireja Sucubebono, no mos, colhe a liu, parta Kramnense, colhe a liu, conaba, segundo a diretiva Kramn, o lei nº 5, barra 2017, não regula a atividade de Arte Marciais Sireja. Iha fatinhanesan, comandante penitenti município Dile, superintendente, chef e polícia Orlando Gomez afirma, na fatinhalo coordenação com a autoridade local Sucubebono, onde for assistência à segurança, onde hiram o problema, e resucularam. Nia moço suba zovencira, atuha metin paz e resucularam, onde contribui para o processo de desenvolvimento na Saun. O Bébono, tamo comandante município Dile, considera que a Bébono, nem moça, a jança risco para cumpridos. Tamo nem a camininha plano, comandante município Hamuto-Okram, plano, atuha o dialogo, o item inia grupos, artes marciais, artes rituales Sireja Tomac, o item inia comunidade de Sireja, o item inia juventude de Sireja Tomac, e ane para atunha, e tamén hala sensibilização, partilha informação, liga o situação de segurança. E da cara cria a situação de segurança, comandante município de Sireja Tomac, sempre há a coordenação, na parte do Sireja Grupo Sireja Tomac, com a juventude Sireja, veterano Sireja, atunha, e também cria a situação, e devem, comandante município, também, durante, e tem problemas, comandante município. Sefisuku Bebonuk, Serafin Macedo, agradece, a parte roto, e a contribuição, onde ele socializa a informação, da juventude Sireja, ou em Sarramete em Paz, e a sucularan. E a contribuição do Sireja Tomac, comandante município, e a situação de segurança, é bem-vindo, e a parte, comandante município, comandante município, e a parte de município, acontece, e a gente, comandante município, e a gente, tem problemas, e a gente, Comissão Reguladora Artes Marciais, na FATIN Habelar, segundo o Diretivo Decreto-Lei nº 5 para a Rígida Rua Sanadora Senhito, para a sucoira e o território nacional, deve identificar o fato de um risco para o conflito. Estefane Salsinha, Elvira de Carvalho, Bairro T.L.